Estima-se que o Brasil tenha mais de 76 mil novos casos de câncer de mama em 2023, de acordo com o Instituto Nacional do Câncer. O número foi informado pelo médico-oncologista Frederico Nunes na palestra Outubro Rosa Empoderamento Feminino e Prevenção ao Câncer de Mama, realizada pela Escola do Legislativo do Estado, nesta segunda-feira, na Alerje. O oncologista lembrou que a pandemia pode ter colaborado para esse aumento de casos da doença, já que muitas mulheres deixaram de fazer a mamografia nesse período e destacou a importância do diagnóstico precoce e dos exames de rotina. Muitas mulheres chegaram ao diagnóstico, ao consultório, falando que pulou um mês dos exames, um ano dos exames, em virtude da pandemia. Então, teve esse atraso em relação à realização dos exames de rotina, de grande parte das mulheres, em virtude da pandemia, e houve um impacto, sem dúvida nenhuma, provocado pela pandemia. Agora, é a gente voltar, voltando ao vivo de ritmo normal, voltar a fazer os exames com a periodicidade correta e seguirmos em frente. Em sua palestra, ele também afirmou que a mortalidade em países mais desenvolvidos é muito menor, por isso é fundamental promover ações de conscientização, informando que existe tratamento para a doença, mas, mais ainda, é preciso desenvolver políticas públicas que entreguem, de fato, esse tratamento à população. A prevenção, a atenção primária, a busca da prevenção é a melhor estratégia, porque fazer o diagnóstico precoce da doença é a chave principal de sucesso. Claro que existe um espectro muito largo da possibilidade de diagnóstico, desde uma doença inicial até uma doença mais avançada. É importante frisar que todas têm tratamento, mas você diagnosticar precocemente é a chave do sucesso, não tenha dúvida nenhuma. Então, políticas públicas que façam um rastreio adequado é importantíssimo, é fundamental, eu diria. A médica mastologista Fernanda Marinho falou sobre os mitos e verdades do câncer de mama e lembrou que é importante o autoexame para o autoconhecimento da mulher, mas que fundamental mesmo é a realização da mamografia após os 40 anos para a detecção precoce da doença. A grande importância é da mamografia anual a partir dos 40 anos. Esse exame é o responsável por conseguir detectar o câncer de mama na sua fase mais inicial de apresentação, com maiores chances de cura e com tratamentos cada vez menos agressivos. Além disso, a gente sempre recomenda que a mulher conheça seu corpo, conheça sua mama. Não é mais recomendado o autoexame como rastreio do câncer de mama. A gente recomenda que as mulheres façam o toque das mamas somente para se conhecer. Os médicos também ressaltaram os principais fatores de risco do câncer de mama, que é o segundo tumor maligno mais incidente no país, e lembraram que um estilo de vida saudável é fundamental tanto para prevenir a doença como para o próprio tratamento. Segundo Fernanda, a prática regular do exercício físico, por exemplo, pode reduzir em até 30% a incidência de tumores. Os principais fatores de risco relacionados ao câncer de mama são obesidade, sedentarismo, sobrepeso, consumo de alimentos industrializados, tabagismo, consumo de bebida alcoólica. Esses são os fatores mais prevalentes relacionados ao surgimento do câncer de mama. Para a gente conseguir reduzir o risco de desenvolver câncer de mama, é importante um hábito saudável de vida, com prática regular de exercícios físicos, manutenção do peso corporal, tentar reduzir o consumo de industrializados e de gorduras animais. As palestras foram realizadas de forma presencial e online para o público geral, parlamentares e servidores da Alerje e câmaras municipais, e vai ficar disponível no canal da Escola do Legislativo no YouTube. Para o subdiretor da Alerje, promover esses debates dentro do parlamento é importante também para fomentar novas ações e leis em benefício da população. Essa conscientização, chamar as pessoas para que elas possam fazer aqueles exames que devem ser feitos, isso é um movimento importante. Nós estamos dentro de uma estrutura do Legislativo e ele citou, por exemplo, a toca que no serviço de saúde público, de saúde, não tem para evitar a queda de cabelos. Então, quando a gente faz esse tipo de evento dentro do Poder Legislativo, a gente acaba fomentando debates em relação a determinados temas que a gente nem estava imaginando. Legenda Adriana Zanotto